Suspensão de trabalho externo durante a pandemia do novo coronavírus não dá direito à troca do semiaberto por prisão domiciliar. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do STJ confirmou decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Vonseca, que não conheceu do habeas corpus pedido por um condenado que está detido por tráfico de drogas em Santa Catarina, no regime semiaberto, e que questionou a suspensão das saídas para o trabalho externo. Segundo o ministro, se a entrada de pessoas em presídios foi restringida para proteger quem cumpre pena, seria incoerente permitir que os presos deixassem a instituição e a ela retornassem diariamente. Reinaldo Soares da Vonseca afirmou que a suspensão temporária do trabalho externo tem o intuito de prevenir o aumento de casos do novo coronavírus. E não há nenhuma ilegalidade na medida. O ministro ainda esclareceu que a adoção do regime domiciliar em substituição ao regime semiaberto, com base na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, não é automática. É preciso que o preso demonstre que faz parte do grupo de risco da Covid-19, que não tem como receber tratamento na unidade prisional, e que o risco de estar na prisão é maior do que se estivesse em casa. Além disso, não há notícia de contágio pelo coronavírus no estabelecimento onde se encontra o detento. Legenda Adriana Zanotto